E fala aí galera, que quem fala é o Vini, trazendo pra vocês, nesses mais um vídeo E hoje galera, eu vou estar trazendo pra vocês aqui um aplicativo para o computador Que não precisa baixar, você pesquisa o nome dele lá e pronto Aí você pode pesquisar o que você quiser pra baixar no seu computador Eu vou deixar o site dele aí na descrição, na primeira descrição Mas também pra quem quiser pesquisar também, o nome do aplicativo é esse daqui Baixa O Baixa aqui Tudo junto mesmo galera É baixa aqui Calma aí, acho que não foi Aí, foi Baixa aqui, downloads e jogos Aí Aí vai aparecer isso mesmo Daí vocês podem pesquisar Tipo Among Us Dá pra vocês baixar Among Us Aqui ó Mas se você for PC mesmo Você escreve Among Us para o PC PC Aí vai aparecer É só esperar um pouquinho galera Que já aparece Aqui ó Free Fire Among Us para o PC Eu não baixo porque esse computador não é compatível Ele foi lançado em 2007 Daí vocês podem pesquisar o que vocês quiseram Acho que até Minecraft roda ó Acho que Minecraft vai Aí ó Aí ó Funciona Aqui ó Minecraft Para O PC Ó Cogama Moda agora Cogama E tem um monte de joguinho Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau